Para evitar que outros crimes sejam registrados durante a festa de aniversário de Goiães, a Polícia Militar lançou a operação Feliz Aniversário Goiães. A ação termina amanhã. A unidade recebeu o reforço de militares de governador Vladares, que realizam abordagens e incursão nas áreas de maior incidência criminal. Está aí a turma que foi para reforçar a segurança e a sensação de segurança, que inclui inclusive o trânsito. Inclui inclusive o trânsito. A gente cotidianamente falando aqui de mortes. Essa de Goiães é impressionante, viu? É impressionante. É triste, viu, gente? A pessoa alcoolizada ainda pega uma caminhonete para dirigir ainda, que é um veículo muito potente, né?